Bíblia aberta, cartilha de oração Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes Eita coisa boa gente! Gente, unidos com Cristo, vocês são fortes O amor dele os anima E vocês participam do Espírito de Deus Nossa, aqui já é o mais que suficiente, mas vamos continuar Unidos com Cristo, vocês são fortes O amor dele os anima E vocês participam do Espírito de Deus E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros Mas você percebe, aqui eu gostaria que entendesse E às vezes é preciso de trás para frente Qual é a razão de tudo? É por estar unido em Cristo É a união em Cristo que os faz fortes É o amor de Jesus que os anima E é unidos a Cristo que participam do Espírito de Deus É pela união em Cristo que são bondosos É pela união em Cristo que são misericordiosos uns com os outros Então, aqui já não cabe uma reflexão Se por acaso está faltando entre nós Fortaleza, ânimo, amor, misericórdia, bondade Não é também verdade que está faltando Cristo? Bom, se o apóstolo está construindo em torno da intimidade com Cristo Dizendo que é por isso que são fortes É por isso que são bondosos É por isso que são misericordiosos É o amor dele Então, o que vemos hoje é sinal da ausência de Cristo Que gera violência Preconceito Maldade Continuemos Então Peço que me deem grande satisfação Diz o apóstolo De viverem em harmonia Tendo o mesmo amor E sendo unidos De alma E mente Continua Não façam nada por interesse pessoal Ou por desejos tolos de receber elogios Mas sejam humildes E considerem os outros superiores a vocês mesmos Que ninguém Procure somente o seu próprio interesse Mas também os dos outros Versículo 5 Isso aqui vale para todos nós Tenham entre vocês O mesmo modo de pensar Que Jesus Cristo tinha Forte, né? Tenham em vocês O mesmo modo de pensar Que Jesus Cristo tinha Vamos fazer uma oração Senhor O que pedimos hoje Como fruto da palavra Que estejamos unidos a Ti Senhor Como fruto desta união Deste amor Do Teu amor Nos dê ânimo, Senhor Nos dê o Teu Espírito Que sejamos bondosos Misericordiosos Senhor Que vivamos em harmonia Olha aí a necessidade Numa comunidade Numa paróquia Numa capela Mas dentro de casa Harmonia Que estejamos unidos Em alma e mente Dá-nos a virtude da humildade Que não vivamos A cata de elogios Que não hajamos Por interesse pessoal Que estejamos abertos A procurar O bem do nosso irmão Mas Senhor Coloca na minha mente Coloca na minha mente O pensar de Cristo Que lindo esse versículo Coloca em minha mente O pensar de Cristo Pela terceira vez Capítulo 2 Versículo 5 De Filipenses Coloca em minha cabeça Em minha cachola Essa cabeça dura O pensar De Cristo Amém Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal E envie para o seu amigo Ou familiar Que precisa de conselhos espirituais Evangelizar É preciso A CIDADE NO BRASIL